Preciosas, hoje chegamos aqui na Infadins. Gente, é explosão de promoção pra vocês, até durar o estoque. O nosso casaco TED baixou pra 100 reais, gente. Nesse, ó, essa cor, vamos ter esse produto, 100 reais. Esse aqui da Zebra, 120 até durar o estoque. Temos eles também na onça, 120 até durar o estoque. E o preto também, 120 até durar o estoque. Bora conferir as novidades aqui. É Infadins com casaco TED, maravilhoso. Estamos aqui no Espaço Oriente, a loja 16. Olha aí os nossos casacos, baixou tudo, só até durar o estoque, tá menina? Corre! E olha só, menina, é Infadins aqui no Espaço Oriente, na rua Oriente 139, tá? A loja maravilhosa pra vocês. Nosso casaco TED, essa explosão linda, maravilhoso, só 120 até durar o estoque. E o nosso casaco off a 99 reais, meus amores. 99,90, é 100 reais pra vocês, tá? Olha aí, chama no Zap, a gente vai enviar pra todo o Brasil modelos maravilhosos pra vocês. Baixou e é o sobretudo, tá meninas? Não é um casaquinho qualquer não, é o sobretudo. Somente 100 reais esse modelo. O zebra, 120. Olha como veste super bem. A cara de Paris, né gente? É aqui a Ifadins. E olha que temos também a co-off 120, o nosso onça 120, o black 120. Pra vocês, gente, promoção até durar o estoque. Chama no Zap, a gente vai enviar pra todo o Brasil. Ainda estamos enviando, tá? Vem conhecer aqui a Infadins. O horário de funcionamento aqui no Espaço Oriente é a partir de 5 da manhã até as 14 horas. Pode vir fazer suas compras. Gente, estamos aguardando vocês. Aceitamos cartão aqui na loja. Olha aí, é qualidade, é a nossa Infadins. E olha só, preciosa, chegamos aqui. Mais uma modelo luxo. Com esse casaquinho TED maravilhoso. Gente, abrindo de 3 da manhã até as 14 horas. Todos esses modelos, só 120 esses dois modelos. E a gente tá com o branquinho na promoção. 100 reais, é loucura. Até durar o estoque, tá? Aqui você pode comprar na loja. São 7 peças o envio. 5 peças na loja. 7 peças o envio. Correio, transportadora, entregamos no ônibus também. Olha aí, ó. Casaquinho TED pra ficar luxuosa. Ele forrado, como as meninas estão mostrando. Ó, com bolso, forradinho. Com a nossa toca também. Olha aí, ó. Toquinha lindas. Ó. É Infadins aqui no Espaço Oriente. Vem conferir. Aqui aceitamos cartão também. Vem conferir. Obrigado.